Olá, eu sou Olivia Bandeira, sou coordenadora executiva do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, e estou aqui para apresentar a cátedra Direito à Comunicação e Ativismos Online. Primeiro vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, cacheados na altura do ombro, estou usando uma camiseta preta, atrás de mim tem uma estante com alguns livros e também alguns quadros. O Intervozes é um coletivo que atua na defesa da comunicação como direito humano, já há 20 anos, esse ano a gente está fazendo 20 anos de luta nessa pauta, é um coletivo formado por ativistas que estão espalhados em diferentes estados do Brasil, em 15 estados do Brasil e também no Distrito Federal. A gente desenvolve tanto ações locais em nossos estados, mas também a gente faz incidência nas políticas públicas, a gente também faz parte de redes internacionais que estão trabalhando para que a comunicação seja efetivada como direito humano. Também temos uma série de atividades de parceria com movimentos sociais no Brasil, movimentos de luta muitas vezes pela terra, pelo território, então a gente tem uma série de parcerias e projetos que entendem que a comunicação é importante para que todo mundo tenha voz no espaço público, mas também que ela é fundamental para a garantia de outros direitos. Então também a gente busca fortalecer a comunicação feita pelos movimentos sociais no Brasil. Então essa cátedra, ela é coordenada por mim e também pelo Paulo Vitor Mello, que é um associado do Intervozes. A nossa cátedra, ela está organizada em quatro sessões. Na primeira sessão a gente vai falar sobre o direito à comunicação e a liberdade de expressão na era digital, apresentando alguns conceitos. O que é isso? O que a gente quer dizer quando a gente está falando em direito à comunicação? Como é que surgiu esse conceito? Também a gente vai falar um pouco também da relação entre os monopólios da mídia, os monopólios da mídia tradicional, rádio, TV, mas também os monopólios digitais, a relação dessa concentração da mídia e dos monopólios com o direito à comunicação. Essa primeira sessão é apresentada por Mônica Mourão, que é uma associada do Intervozes, e ela vai apresentar um pouco desses conceitos e os desafios gerais que a gente tem quando a gente está falando sobre direito à comunicação. Na segunda sessão, Natália Queiroz, ela vai explicar como funciona a internet de uma maneira um pouco mais aprofundada. A internet que nasceu como uma alternativa de esperança, de uma nova tecnologia que pudesse democratizar a comunicação e permitir que as diversas vozes fossem ouvidas no espaço público, ela acabou se desenvolvendo de uma maneira que também levou a uma concentração. Isso a gente está chamando a atenção para o fato de que a tecnologia não é neutra e que o desenvolvimento técnico da internet acaba sendo influenciado aí por fatores políticos e também por fatores econômicos. Na terceira sessão, a Tamara Terço, ela vai falar um pouquinho de como esse modelo predominante que a gente tem de internet hoje, que é um modelo que a gente chama de plataformização, né? Um modelo calcado nas grandes plataformas que dominam a internet, né? As grandes plataformas globais, das redes sociais, sobretudo, como... e também, né? As tecnologias que são desenvolvidas por essas grandes empresas para uso na saúde, para uso na educação, para uso na assistência social, né? Como essas tecnologias desenvolvidas no modelo de grandes plataformas acabam afetando o dia a dia das populações, sobretudo, dos grupos vulnerabilizados e também a prática dos movimentos sociais. Nessa terceira sessão, a Tamara também vai falar, né? Além de mostrar a parte da crítica a esse modelo de plataformas, ela vai também apresentar algumas alternativas e, para isso, ela convida para o diálogo Verônica Santana, que é do movimento de mulheres rurais trabalhadoras do Nordeste do Brasil. Na quarta sessão, Bruno Erkog também recebe alguns convidados, que são coletivos também de jovens comunicadores de diferentes regiões do Brasil, né? Um deles é o coletivo Jovens Tapajônicos, de Santarém, no Pará, no Norte do Brasil, e o outro é o Quilombo, Aldeia Tubarão, Favela Revela, de Salvador, na Bahia, no Nordeste do país. E, a partir do diálogo com esses dois coletivos, Bruna vai falar um pouco sobre quais são as possibilidades de ativismos online, de que forma esses jovens têm trabalhado para utilizar a comunicação, tanto a comunicação offline, como a comunicação online, né, digital, no seu cotidiano, nos seus ativismos e nas suas formas de resistência. A gente espera que essa cátedra contribua para fortalecimento dos ativismos digitais, dos movimentos sociais, e o Intervoz está aí à disposição para a gente seguir nesse diálogo. E aí E aí E aí E aí